O Lar Perseverança, aqui de Paranaguá, ganhou hoje uma nova sala de fisioterapia. O espaço foi feito por meio de uma bela parceria entre a Prefeitura aqui da cidade e a empresa Cataline. Dia de festa no Lar Perseverança, em Paranaguá. Uma parceria da Prefeitura Municipal com a empresa Cataline possibilitou a instalação de uma sala de fisioterapia no local. O novo espaço vai oferecer melhores atendimentos e mais comodidade aos idosos. É muito gratificante esse projeto, a gente vendo esse projeto sendo concluído, que é em total benefício para os nossos idosos. Com os recursos que vieram, os materiais e equipamentos novos, a gente com certeza vai poder proporcionar um atendimento de fisioterapia de maior qualidade para eles. Ao todo, essa parceria entre a Prefeitura Municipal de Paranaguá e a empresa Cataline investiu quase 200 mil reais nessa sala de fisioterapia aqui no Lar Perseverança. São diversos equipamentos para a fisioterapia, mas também a contratação de profissionais especialistas em fisioterapia. É claro que tudo isso pensando no bem-estar dos mais de 60 idosos que estão atualmente no Lar. A implantação da sala de fisioterapia acontece após a empresa Cataline realizar repasses de impostos através do programa Renúncia Fiscal. O valor seria entregue ao imposto de renda, mas foi aplicado no Lar dos Idosos. A gente se sente muito honrado de estar fazendo parte desse movimento das empresas estarem aportando recursos do seu incentivo fiscal em obras como essa, porque isso é de suma importância aqui, principalmente aqui nessa casa de idosos, para que eles tenham um atendimento melhor, mais humanizado. Então, hoje a gente está inaugurando essa sala de fisioterapia onde a Cataline investiu em torno de 200 mil reais via fundo do idoso, onde foi possível fazer toda a estrutura física, a compra dos equipamentos e também a contratação dos profissionais. É a renúncia de receita das empresas que transformam o recurso para o fundo do idoso, que tem essa parceria com o nosso Conselho do Idoso, com a Secretaria de Assistência Social e que repassa. Hoje nós estamos vendo aqui 197 mil reais da Cataline, que estão vendo aqui a sala de fisioterapia, vai contratar os profissionais. Então, tudo isso é importante. Diversos outros locais públicos de Paranaguá receberam recursos do programa Renúncia Fiscal. A própria Cataline se programa para outras doações ainda neste ano. Diante dessa possibilidade, outros projetos estão se tornando realidade na cidade de Paranaguá. Aqui está mais na frente a capela também do Lar Perseverança, que vai ser toda reformada com incentivo fiscal. Uma grande sensibilização que nós temos feito junto ao grupo empresarial da cidade. E agora, neste momento, as pessoas físicas que destinem o seu imposto de renda para os fundos municipais. Então, o Conselho do Idoso é extremamente ativo na nossa cidade, aprova muitos projetos. E que esses projetos são para o benefício dos dois lares que abrigam aqui no Perseverança e no São Vicente. Outras empresas já ajudaram outros projetos. Eu falo do Rocha, que já ajudou. A PASA também já ajudou em outros projetos. E outras empresas, nós estamos encorajando, mostrando os projetos que nós temos, para que outras empresas também possam investir. Não vai atrapalhar em nada nos recursos das empresas, porque eles iam devolver isso para o imposto de renda e está devolvendo agora em benfeitoria para a cidade de Paranaguá. Essa renúncia fiscal é maravilhosa, né? Para que instituições como esta possam receber reformas, obras.